Galera, é o tempo de chuva, meu. Olha aí, ó. Eu vou pegar uma chuvinha, galera. Ali. Não é pouca chuva, não. Aí vai... Aí vamos embora, galera. Acompanha o vídeo até o final. E hoje, vocês vão ver onde é que é o Roberto. Estou acompanhando até o final essa estrada aqui é a estrada que liga Trairi lá onde eu moro. É, galera. Estamos chegando aqui na cidade de Trairi. E eu vou aproveitar e responder o comentário de uma escrita aí. não sei qual é a curiosidade dela. Com certeza é porque ela sempre me acompanha nos meus vídeos, né? Que é a Silvana Gomes. Obrigado, viu, Silvana? A Silvana perguntou mesmo assim. Barroso, quando é que você volta na cidade de Ubajara? Silvana? Eu não sei, Silvana. Eu posso até estar indo agora, né? Na cidade de Ubajara. Você só vai saber se você acompanha o vídeo até o final. Aí você vai saber se eu estou indo para lá ou é para outro plano. Viu? Acompanha o vídeo até o final. Está saindo exatamente na ponte. Olha aí como está linda a ponte. Quer dizer, o rio, né? Olha o arco-íris. Que coisa linda, né? E já é a saída da cidade dela. E vai para Tapoca, vai por aqui. E acompanha o vídeo, galera. Olha o tempo como está para a chuva. Deve estar bonito para a chuva, meu. Olha o tempo. Olha o tempo de chuva, galera. Olha como é que está animada as torres, a eólica. Essas torres aqui, galera, são geradores de energia. Olha aí como é que estão. Trabalhando a todo vapor as bichas aí, ó. Nessa região aqui tem muito, muita, muita, porra, a eólica. A eólica. São geradores de energia. A chuva pesou, galera, olha. Só assim meu carro vai lavado. Só assim meu carrinho vai ser lavado pelas mãos de Deus. Está bom demais, né? Sendo lavado pelas mãos de Deus, maravilha, né, cara? É só a benção de Deus aqui, velho. É só a benção de Deus. E aliás, com ele aqui junto comigo. isso que eu digo, galera, quando você for sair de casa, essa serve proteção a Deus. Para ele proteger de tudo, né, de todos, de paz, aonde você estiver aí. Eu tenho certeza que você tem fé mesmo que você vai em paz e volta em paz. E amigo de Deus vai estar sempre me ajudando, tá? Sempre, 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 sempre. 100% só ele ajuda. Olha só. Olha o que tá. Nós já estamos aqui no EBR. Eu esqueço o nome. Não esqueço, não. Não sei qual é o nome. Vou pegar essa pra cá. E vamos embora, com Deus. Ah, motoqueira aí. Tadinho. Vamos devagar, cara. Tá chovendo. Chuvendo é cruel pra quem tá de moto. Aqui já estamos na comunidade de Goatrapa, galera. É. As Goatrapa aqui. As Goatrapa. Quando chega no inverno fica tudo lindo, né, galera? Muito lindo mesmo, né? Olha só. Como que fica lindo, né? Ficou uma maravilha, né, cara? Tudo cheio de água. É uma maravilha mesmo. Galera, agora já estou aqui numa estrada carroçal novamente. Eita, galera. Já estamos chegando aqui na BR. BR-222, ó. Me liga lá pra onde eu vou. Nossa, os caminhos. Os caminhos aqui estão meio... Que saúde! Que saúde, meu Deus! Obrigado, Senhor, por tudo. Vamos pegar aqui, galera. Aqui aconteceu muito acidente nessa curva aqui. antes daquela ali, aquele viaduto aqui, essa pista. Essa pista era aqui, ó. Onde está passando aquele carro lá. Aqui aconteceu muito que o caminhão virou com mercadoria. Olha. Essa casa aqui é antiga, viu, galera? mora a gente, aí. A BR antigamente era por aqui. Agora mudou. Vou mostrar ali pra vocês. que o caminhão virou. Tem uns pés de eucalipto aqui. E lá vamos se bora, galera. Seguir viagem. Pra onde eu vou. Desde já, eu quero agradecer quem ficou aqui comigo. Viu? Até aqui. Muito obrigado. Vou entrar num cruzamento aqui, então. Que é um pouco perigoso, né, cara? Um cruzamento assim um pouco perigoso. Mas é assim mesmo, sabe? E... Agora... Agora eu já posso falar pra vocês, galera. Pra onde? Pra onde é que eu tô indo? Eu tô indo numa cidadezinha mesmo. Bem aqui próximo, sabe? Aqui próximo. Vem pra onde eu tô morando. É a cidade de São Luís do Grupo. Tô indo no... No escorrego, galera. Eu comprei uma mercadoria num aplicativo aí. Esse é o posto de gasolina. Tá lá a placa dizendo que são menos do Grupo. E o ruim aqui é a buraqueira na BR que tem. Tem muito buraco, galera. aqui na cidade, ó. Vou entrar pra cá. Já estamos no curu, galera. Vai, vai, igreja. Aqui, rapaz, esse correio... Ainda me lembro, eu não sei. Com certeza é no mesmo lugar. Esse correio com certeza ainda é no mesmo lugar ainda. E eu vou lá. Tem que pegar essa encomenda o mais rápido possível porque... O rapaz... Falou que se eu não pegasse ele ia devolver. Pronto, galera. Cheguei nos correios, ó. É aqui que eu tenho que pegar. É aqui que é aqui. Vou pegar a encomenda minha, hein, cara. É... Vê, dá, chope. Deve ter sido você que ligou pra mim, né? Dá coisa ali, né? É... Pronto, ó, galera. Aqui minha encomenda chegou certinho. Como eu sou um cara curioso, eu vou abrir logo. Eu sou curioso. Eu comprei, né? Vamos ver se veio certinho. Galera, já estou voltando lá de São Luís do Cru que eu fui pegar essa encomenda minha. É uma encomenda. E... Vocês acompanham o vídeo até o final. Quando chegar lá, eu vou mostrar. Porque o meu... O meu não tá bom. É esse que eu tô filmando pra vocês aqui. É um celular, né? E tá muito ruim, galera. Aí eu vou... Tava passando, eu aproveitei e parei aqui, ó. Pra mostrar aqui pra vocês, ó. Esse rio... Aqui é o rio Trairi, ó. Lá é a ponte, ó. Aquela ponte lá, ó. Essa ponte que segue lá pra onde... Da onde eu vim. E... Vamos pra casa. Chegar em casa eu mostro pra vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos pra casa, que já tá na hora. Vamos esperar a moto passar. A moto que é da mulher. E vamos pra casa. Cidade de Trairi, novamente. Parando aqui no sinal. Olha como tá a rocinha de milho, galera. Tá linda? Esse ano tem milho mais cedo. Pronto, galera. Eu cheguei em casa. Vamos lá. Mostrar aqui o... O patrão tá falando uma alta liquidarmeria. Uma cliente dele. E... Olha assim, aqui, ó. Esse é... Essa aqui é a encomenda que eu... Comprei pela internet. Que eu tava... Precisando muito. Tava não. Tô precisando muito, né? E eu vou abrir aqui pra vocês verem. Peraí. Vamos abrir aqui esse danado. Meu tripetá... Muitos. Vamos abrir aqui, galera. Vou mostrar o endereço. Que eu tô que tá mostrando. Vou mostrar. Olha. Tá embaladinho em tudo. Ó. Tá embaladinho. O celular da Xiaomi, galera. Informação aí que eu tive aí e ganhei. Eu ganhei o dinheiro pra comprar, né? Vai. Então, bichão é bonito, né? Aqui é o... Não sei o que que é. Não é a capinha, macho. Deixa eu ver. Capinha manual. Tudo. Cessificado de garantia. Olha. Capinha, ó. Xiaomi. E aqui tá o bichão. Olha aí. Embalado. Bem embalado mesmo, né, galera. Olha. Eu venho com a película. Vem show. Carregador turbo. Né? E o cabo. Carregador. Tem um carregador ainda, homem. Quase maior do que o celular. Tá doido. Eita bagunça. Eu vou deixar aqui de lado. Aqui é só pra mostrar a vocês, galera. Eu já tinha abrido lá na cidade. Mostrar pra vocês como é que chegou o produto, né? Sim. Esse fonezinho aqui eu ganhei, ó. Veio na cobra eu ganhei o fonezinho de ouvido. Que é um fonezinho da J. J. É. Vocês sabem qual é o resto? Aí. Tá carregadinho, ó. Fone sem fio. Aí. Quem é que é isso? Já fala inglês, ó. Amanhã já falou comigo aqui. Eita. Vamos ligar o bichão. Olha a câmera. Deixa eu botar o óculos aqui, que ele é quatro câmera. E essa é só de H. Mas é muito lindo, viu, galera? Isso aqui é o Xiaomi 11. É o Redmi Xiaomi 11. 128 de ele eu comprei. Porque o meu... Galera, eu quebrei o meu. Esse que eu tô falando com vocês aí. Tá quebrado. No meu celular. Olha a capinha. Show, ó. Tem gente que tira isso aqui, logo. Eu não tiro, não. Esse celular é bom demais, galera. Ele já vem com... O rapaz botou o apelido, mas... Tá meio... Vamos ligar o bichão aqui. Ligou. Ligou, bichão. A primeira compra que eu compro, galera, com o dinheiro das minhas redes sociais. E... Tem muita gente que fica perguntando, tá perguntando pra mim, galera. É... Deixa eu ajeitar aqui. Tem muita gente, galera, que tá... Tem muita gente... Querendo saber da minha vida, como é que eu tô, não sei o que, e tal, tudo, tal, 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 tal. Eu tô bem, galera. Graças a Deus. Tô bem. Tem gente que tá perguntando onde é que eu tô morando. Eu, atualmente, galera. Eu tô morando... Aqui no Trairi, Ceará. Mas... Ai... Gosto nem de contar meus particulares. Não sabe, galera. Que é... Ainda tô num momento... Numa fase da vida que... Tá um pouco difícil, né, sabe? Eu me acostumar sem meus filhos. Muito difícil mesmo, sabe? Gosto nem de falar. Desculpa.